Música Toma ai ó, com a mança boi É, derrubei o boi Vamo lá, vamo lá, vamo lá, aquela segunda que todo mundo gosta, que todo mundo adora Ai, 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 ai Pega ai na boca Ah, ah, zé na manga Toma ai esse co-estimula Caiu e morreu Eu tô tremendo, véi Toma ai o muro na cabeça Jesus amado, que é isso? Pega ai, agora na boca Se levanta, baiano Watch out, watch out, watch out Tô senha Alguém, meu ripple, dozenha Ribucado Offers a pé Fiu da dama, baby?